É o regresso à Indonésia. 25 anos depois, o MotoGP regressa ao país ideal com uma nova casta de pilotos corajosos, ávidos em deixar a sua marca no sudeste da Ásia. Quem irá reinar no Circuito Internacional de Mandelica? Que movimento! Você acredita? Não acredita! O MotoGP tem de tudo e você pode acompanhar tudo. O Grande Prémio da Indonésia, em direto na Supersport. Só na DSTV. O Grande Prémio da Indonésia같i